O que isso tem a ver com ele? O que isso tem a ver com ele? O que isso tem a ver com ele? O doutor, deixa eu te falar uma coisa O senhor é de 38 66 anos 66? 66 Não parece ser muito conservado A barba é pintada a senhora É pintada? Por que o senhor pinta? Posso pintar nossa barba um pouco? É macia Ela é pintada É macia a barba Porque são duas coisas ruins juntas Eu sou calvo, careca Pra que eufemismo? E aí com a hora da barba você está muito envelhecido Você põe a barba de molho Mas por que você quer continuar com a sua barba? Mas meu Deus eu gosto dela Ele faz o que ele quiser Ele faz o que ele quiser Desde que não deixa que não ofenda ninguém Você acha que a mulherada gosta da sua barba? Tem que perguntar pra elas, eu não sei Eu não sei Eu vou te falar Eu vou te falar